As arpieiras são uma técnica de bordado que, segundo alguns estudiosos, nasceu no sul do Chile e consistiu numa grande forma de resistência, especialmente das mulheres no Chile, contra a ditadura do Pinochet. Atrás de cada arpieira tinha um envelopinho, um bolsinho, em que eram colocados uns bilhetes justamente para denunciar o que estava acontecendo no Chile. Nós trouxemos a exposição para o Memorial da Resistência através da curadora Roberta Bassic. Foi uma experiência muito rica para o Memorial, porque ficou uma exposição belíssima, porque as arpieiras são trabalhos muito delicados, mas ao mesmo tempo de uma força impressionante. Eu acho que essa força está justamente no fato de serem construídas coletivamente, e fazer parte de um sentimento comum ali daquela comunidade. Então, ficou uma exposição super bonita. Eu acho que foi uma das exposições mais visitadas do Memorial e que vinha gente de vários lugares, inclusive de outros países, para visitar arpieiras. Nós acreditamos que o projeto Arpieiras é de suma importância, porque outras comunidades, no caso das mulheres atingidas pelas barragens, poderão também expressar o seu sentimento de comunidade e de que está acontecendo. Música Música